Nós aprendemos a fazer uma carne no molho de jombo. Como são você? Vai lá! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Aí! Aqui já tá! Ana Maria Braga, vamos! Maria Braga maesse! Ei! Inglês foda! Ninguém sabe quem é maesse! É inglês foda! É igual a uma da foto! Olha a boca! Olha os dentes! Não quebra os dentes seu! Estou falando do comandador lá! O esquema é o seguinte! Vamos lá! Que pé rapaz! Coloca... Cadê você? Prepara a carne primeiro, a carne não tem que ser de terceira não! Filé mignon! Vamos lá! Aqui no alho! Ok! Faz o... Swap cream! Swap de cream! O wipe de cream! Ok! Tem! 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 Molho de Jum! Ah! Colocou junto! Faz esse creme aqui ó! Manteiga! E eu vou comer peixe! Vai! Fazer logo em duas panelas porque... Não vai dar pra ninguém! Hum! Fica sobrado! E o John tá ali só na cebola! Hein John? Manteiga! A carne não pode ser feita com óleo! Com manteiga! Tem muita manteiga aí! Ele tá explicando que a carne não pode ser feita com óleo! Entendeu? Com manteiga! Tem que tirar toda a água da manteiga! Aqui ó! A história é a seguinte! O rabo de foguete deixou pra mim! Mas você escolheu esse prato! Se fosse uma caranguejada eu estava aí fazendo! Se fosse um peru... Tem que tomar um... Se fosse um peru... Eita! Caiu! Ok! Pai, eu corto essa parte ou faz? Aqui ó! Ó o barulho ó! Escuta esse barulho quando tiver a vinhada! Shhh! Ainda não tá bom! É quando parar de fazer o barulho ó! Tá escutando o barulho? É quando acabar de fazer! É muito perto! Aqui! Ainda tá o barulho! Vim inspecionar! Tá pronto? Vim inspecionar aí! Tá pronto? Vim inspecionar aí! Tá pronto? Vim inspecionar aí! Metade! Metade dela! Tá parando agora ó! Só um pouquinho! Parou de fazer! A água saiu! Hoje eu estou off! Hoje eu estou matando! Já fiz muito! Agora eu quero um chantá pra mim! Chega! Não fozinho mais o natal! Não pode queimar a manteiga! Não tema a manteiga! Não faça mais o natal na cozinha! Agora... Só o matando! Não mexe não! Só o matando! É a outra que eu derretendo também! E aí Jonathan! Começamos! Vamos dar uma tomada de peça na carne pra ver como tá? Uhum! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tchau! E aí! Tchau! 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 Não tira o zileiro, eu não vou... Porque eu não gosto de gostar dele. Peraí... Peraí minha mão, me dá um patadinho. Tá passando o que, Isabela? Vamos dar uma pausa, né, Lia? A gente vira depois da segunda parte, né? Quando tiver no molho do Jão. Então aí, se despeça dos seus telespectadores. Diria que você volta já. Volto já. Tchau, tchau.